Oi gente, tudo bom? Aqui na casa do meu amigo tá saindo uma resenha Que é o aniversário do irmão dele Eu não sei bem o que a gente vai fazer Se a gente vai ficar aqui, se a gente vai pra uma tabacaria Eu só sei que tá chovendo, eu estou bem periguetada Não é mesmo, galerinha A resenha tá saindo lá embaixo Mas nós tá indo pra outro lugar, não sei porquê, mas ok Fiz essa canção pra marcar e te ver e não Hoje eu me abandona, essa é a lei do retorno Não adianta já Mas eu tô saindo cômoda aqui, vamos no pique Só chuva mesmo Gente, tá chovendo muito, mas sai saindo Que vai não guardar chuva, vamos sem guardar chuva Sai, que guarda chuva cai Um like no week Quando eu vou passar a mão Vai, vai, vai Vai O que é isso? 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 O que é isso?